Fala aí pessoal, Xandão na construção na área, olha só pessoal, concretada a minha baldrame, tá? Tá pronta, eu usei aqui pessoal, o Super Graute, tá? Eu usei ele aqui pra mim tá concretando essa baldrame aqui, é... Essa baldrame igual eu falei com vocês aí, o nosso arranque, ele era aqui ó. Aqui assim ó, eu joguei onde vai nascer o pilar naquele canto ali, eu queria falar com vocês a respeito dessa lona preta, tá? Eu já tenho um vídeo aí no canal, essa lona preta aqui não é pra impermeabilizar, tá? Essa lona preta que eu coloco quando eu cavo o chão, que eu não vou botar a tábua, eu boto essa lona preta, protegeu o concreto, não vai deixar o barro absorver a água do meu concreto, certo? Porque o concreto ele precisa de água pra ser hidratado, não muita água na hora de fazer o concreto. A água é na hora da hidratação, então eu não posso perder essa água. Eu usei o super grout, tá? Eu usei pra cada saco de cimento, o meu já até acabou esse aqui, pra cada saco de cimento é um potinho desse aqui ó. Ele é um plastificante, ele une o nosso exagregado, não deixa separação, tá? Fica um concreto muito bom. E é isso aí pessoal, olha só. A lona pra proteger o meu concreto, pra que ele não encoste no barro e assim perca a eficácia, tá? Porque se ele encostar no barro, o barro vai sugar a água toda do concreto, então eu não quero isso. Eu preciso de um concreto resistente, tá? Então eu tenho que proteger, tá bom? Nossa viga baldrame tá pronta. Espero que vocês gostem, tá bom? E às vezes, hoje eu fui perguntado aqui, dessa lona aí, que se ela era uma lona pra impermeabilizar a minha baldrame. Não é, tá? Lona preta é pra proteger o concreto, pra que ele não perca a água e assim ele cumpre o que, a eficácia dele. Ele não perder a água, ele fica resistente. Ele perdendo a água, vai deixar o nosso concreto fraco, tá pessoal? Então é isso aí, xandão na construção. Até o próximo vídeo. Fica ligado aí que tem muita coisa bacana vindo aí pessoal. Valeu. Não esqueça de se inscrever e deixar o like, comentar e compartilhar. E use o super grout aí no seu concreto que você vai gostar.